Vamos lá! Se importa com alguém que nem conheceria Quem abre o coração e ama de verdade Se doa simplesmente por humanidade Se coloca no lugar do outro e sente empatia Você que vai à luta e segue sempre em frente Enfrenta os desafios que o destino traz A vida é preciosa, todo mundo sente Apeto e compaixão a gente sempre entende O máximo respeito a você que faz Laços de ternura e aliança Hão de ser a diferença O impossível pode acontecer Só o amor é capaz de dar a vida E encontrar uma saída pra esperança Vir de novo a cada um novo amanhecer Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sempre em frente Enfrenta os desafios Que o destino traz A vida é preciosa Todo mundo sente Afeto e compaixão A gente sempre entende Máximo respeito A você que faz Laços de temor E aliança Onde será a diferença O impossível Pode acontecer Só amor é capaz De dar a vida E encontrar uma saída Pra esperança De de novo a cada novo amanhecer Laços de ternura E aliança Onde será a diferença O impossível Pode acontecer O amor é capaz De dar a vida E encontrar uma saída Pra esperança Vir de novo a cada novo amanhecer 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 E vir de novo a cada novo amanhecer Que lindo Que lindo É um Amanhecer Band O amor é capaz Que lindo A cada novo amanhecer A cada novo amanhecer A cada novo amanhecer Que lindo Obrigado.